E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e no vídeo de hoje estamos aqui caçando a luva manopla do infinito do Thanos. Vamos tentar virar o Thanos no joguinho aí porque o bagulho vai ser... Não! Mano, vambora. Espero que dê tudo certo e se der tudo certo, deixa o seu like aí no vídeo porque eu mereço. Se você tá vendo esse vídeo é porque deu certo, tá? Então já fique luxuoso porque em algum momento eu pegarei a manopla do Thanos. Agora pro infinito! E eu vou estalar assim os dedos, ó. E sabe o que vai acontecer? Sua mãe será minha. É isso que acontece quando a gente estala os dedos com a manopla do Thanos. É isso, não é? Olha que bonito. Não é, Tato? Ficou bom. Giovana aqui veio mostrar o prato de comida que ela fez. Enquanto eu gritava que se eu ia estalar os dedos eu coberei sua mãe, ela veio me mostrar um omelete e salada. Que também pode ser um bom motivo pra estalar os dedos. Bom, vambora. É a primeira vez que eu tô jogando e eu vi uns caras que conseguiram enxergar a manopla daqui do céu, velho. Só que eu acho que é impossível. É uma manopla só no mapa, entendeu? Cadê? Cadê? Não tá na cratera. Será que dá pra ver assim de longe, mano? Todo mundo procurando, ó. Eu arrisco a dizer que é aquilo ali. Cadê? Será que vai todo mundo pular junto? Cadê, mano, a manopla? Mano, eu vi um bagulho ali que parecia ser ela, mas eu não acho que era. Por que que ninguém pulou? Talvez de alguma maneira dê pra ver de longe. E o que eu vi provavelmente não era ela. Mano, como é que será que faz, mano? Mas será que tem que só ir jogando e aleatoriamente torcer pra chave? Tem um negócio brilhando, mas tem que ser um baú. Engraçado, né, velho? Eu pensei que, tipo, sei lá, de alguma maneira a gente ia conseguir enxergar, mas pelo jeito não. Bom, beleza, então. A partidinha vai ser normal. Cara, agora você já sabe se eu achei, porque se você tá vendo esse vídeo, provavelmente eu coloquei PEGUEI A MANO BOLO DO INFINITO O VINITO O VINITO O THANOS. E eu não sei. Neste momento que eu estou jogando, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Ou talvez, talvez, digo mais, talvez eu tenha encontrado o Thanos, talvez eu tenha matado o Thanos. Eu não sei, velho. Por favor, não me dê spoiler nos comentários aí. Porque eu realmente não sei o que pode ter acontecido. Olha, rolou um barulho estranho. A manopla caindo! Caiu muito perto de mim. Ah, mano, mas... Como que a galera viu? Ah, velho, por que a galera... O Thanos está no jogo! Meu Deus! O Thanos! O objetivo agora é matar o Thanos! Que? Vocês viram ele passando pulando ali na cratera? Ah, mano, como é que a galera sabia do bagulho, velho? Ah, mano, todo mundo fica no avião, todo mundo abre paraquedas e espera o negócio cair, velho. Porque ele cai cedo. Eu entendi. Eu entendi. Thanos! Nossa! Ah! Não, 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 não! Não, acabou a munição! Cadê o Thanos? Cadê esse fudido? Ah, não, tem um novo Thanos! Ah, meu Deus! Eu matei o Thanos, olha! Eu matei o Thanos! Eu não dei o last hit, mas, velho, eu miei muito ele. Cadê ele? Tá ali, ó. Bem fudido. Não foge, não! Foge, não, que eu estou com superpoderes também, eu fudido do caralho. Eita porra, tá? Ele está com muito mais superpoderes do que eu, né? Ele vai vacilar, ele vai buscar. Moleque, eu sou um homem de ferro, meu parceiro. Vambora! Peraí, esse fudido... Ai! Meu Deus, meu Deus! Não, não atirei em mim, é roubado! Não! Eu quase solei o Thanos, mano! Mano, hoje vai ser o dia inteiro caçando Thanos, velho. Isso foi muito legal, mano. Isso foi muito legal. Na moral, eu já vou soltar esse vídeo logo. Se você gostou, deixa o seu like. Eu sei que ficou curtinho, mas é a minha primeira experiência com Thanos. Eu estou extremamente empolgado. Olha os caras dentro do... Mano, que da hora, velho! Eu solei o Thanos com Thanos! Próximo chefe. O que é próximo chefe? Não tem, só tem um Thanos. Mano, isso foi muito... Eu quase solei os Thanos, velho. Foi muito lindo. Caraca, se você gostou, se você quer mais, deixa o seu like. Hoje vai ter muito conteúdo disso aí. Foi irado! Um beijo para vocês, verões e tchau!